Senhor presidente, o PSDB só gostaria de orientar seus deputados e a todos em que essa PEC não acaba com as aposentadorias de atividade de riscos físicas, químicas ou biológicas. O que ela prevê é evitar o absurdo que são aposentadorias muito precoces, 36 anos, em alguns casos 41 ou 45 anos. Fazendo de que forma? Fazendo com esse trabalhador, assim que ele sai da atividade de risco, ele possa complementar esse tempo numa atividade de não risco. É importante dizer, se é uma atividade privada e ela tem um risco muito alto, isso não deve ser jogado, esse custo, para a sociedade. Aliás, se o risco é tão grande que ela não possa continuar trabalhando numa atividade não insalubre, esse trabalho nem deveria existir. A PEC só corrige esse problema, por isso nós encaminhamos sim. Ó, e como que não vai...